sobre a sua saúde mental e a sua compreensão das doutrinas bíblicas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de bater um papo assim, bem aleatório, com aqueles que gostam de me ouvir, a respeito de uma questão assim, muito interessante, que tem que ver com você, e também tem que ver comigo, que tem que ver assim com a relação entre a nossa saúde mental e a nossa compreensão das doutrinas que estão contidas aqui neste livro, na Bíblia, na Palavra de Deus, tudo bem? Beleza. Eu quero avisar pra vocês, antes de começar, que eu não tenho nenhuma pauta diante de mim, inclusive eu não separei nenhum texto bíblico pra gente ler, eu só coloquei a Bíblia aqui do lado, pra caso eu lembre de algum texto durante aí a minha exposição, pra que eu possa ter a Bíblia à mão aqui pra citar, se for o caso, talvez eu venha a não citar a Bíblia aqui, nessa mensagem. Mas eu fiz um vídeo sobre psicologia cristã e imortalidade da alma alguns dias atrás, e fiquei com vontade de conversar um pouco mais a respeito do universo da psicologia, dentro da visão cristã, e pensando, 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 cheguei à conclusão de que seria legal a gente conversar sobre algumas questões da relação entre a nossa saúde mental, a sua e a minha, e a nossa compreensão das questões bíblicas, né? Como é que você entende as coisas, como é que eu entendo as coisas. Bom, tem muita coisa pra dizer dentro desse assunto, então com certeza eu não vou conseguir esgotar o tema de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu posso ficar falando aqui duas horas a respeito desse assunto, e simplesmente isso ser uma brevíssima e absolutamente superficial introdução. Então, pode ser que em algum momento eu tenha um pouco de dificuldade de concatenar as ideias no começo, meio e fim, lógico, coerente, até porque eu não tenho nenhuma pauta diante de mim, e não estou aqui justificando a má qualidade do conteúdo que você vai consumir, mas simplesmente alertando você para o espírito no qual eu estou abordando a questão, que é um espírito de uma reflexão livre, sem uma análise sistemática previamente feita para poder aqui abordar a questão. E também assim, pode ser que muita coisa que eu penso e já pensei a respeito desse assunto não venha a ser exposta aqui em função das limitações do espaço e do tempo, tudo bem, mas colocados os disclaimers aí, vamos começar a pensar a respeito dessas questões. Bom, quando a gente fala em saúde mental, mais cedo ou mais tarde a gente tem que falar de doença mental. E esse é um assunto muito delicado e muito complicado. Em geral, os seres humanos, eles não têm tanta dificuldade de falar a respeito de doenças físicas. Sei lá, se eu disser pra você assim, eu tô gripado, cara, fiquei com uma pneumonia, nossa, tô com covid, ou fiquei com covid, passei mal, foi ruim, etc. Tô com desenteria. Mano, cara, tô com suspeita de uma questão de um câncer de pele, preciso ver. Cara, tô com problema gastrointestinal, sei lá o quê, etc, 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 etc. Nada disso é prazeroso, nada disso é gostoso, nada disso é muito bom, mas a gente não tem assim tanto problema em falar a respeito destas questões quando a gente tá com problemas assim de ordem física de uma forma mais ou menos geral. Mas quando existe a questão da saúde mental, aí a postura da maioria dos seres humanos muda completamente. Ninguém relata com muita tranquilidade e facilidade, ou pelo menos quase ninguém, eu tô com depressão, cara, eu sou bipolar, cara, eu sou esquizofrênico, cara, eu tenho problema mental XYZ, ou problema dentro aí destas discussões, destas questões. As pessoas, elas têm muita vergonha de falar a respeito de doença mental, de problemas mentais, problemas que estão passando dentro desse universo, inclusive pessoas que são diagnosticadas com distúrbios, e aí inclusive a gente pode diferenciar distúrbios de personalidade de distúrbios de humor, também já é uma diferenciação importante dentro dessa área. Então é como se fosse assim, distúrbio de personalidade é como se fosse um problema no hardware, no fundamento da mente da pessoa. O distúrbio de superfície, vamos colocar assim, que é o do humor, aí é uma questão de software, por exemplo, pra quem gosta da metáfora da computação. Então, por exemplo, o transtorno de personalidade é uma coisa que tá mais lá na base, no fundamento do funcionamento cerebral da pessoa. O transtorno de humor é uma coisa um pouco mais superficial, tanto que, em geral, transtornos de humor são mais facilmente tratáveis do que transtornos de personalidade. E, no final das contas, para alguns transtornos de humor existe até mesmo cura, para transtorno de personalidade não existe cura. Tudo bem? É uma questão muito interessante, muito legal, e vale a pena aí quem quiser se aprofundar um pouco nas questões de saúde mental, entender um pouco essas diferenciações. Uma outra coisa importante da gente diferenciar pra gente começar a falar sobre esse assunto é que, aparentemente, a nossa mente é dividida em duas áreas um pouco diferentes, que tem que ver, assim, um lado com a análise racional das coisas e outro com as questões emocionais e sentimentais e etc. Tudo bem? Inclusive, dentro desse aspecto, os psicopatas são pessoas interessantes da gente analisar pra gente fazer essa diferenciação. Então, diz a lenda que os psicopatas têm o lado racional muito desenvolvido, são pessoas muito inteligentes, etc, 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 mas, do ponto de vista dos sentimentos e tudo mais, eles são frios, calculistas, eles não têm remorso, eles não têm arrependimento, é bem interessante, assim. Então, por exemplo, você diria que a mente do psicopata funciona bem ou mal, saudável ou doente? Uma coisa interessante, porque se você analisar só, por exemplo, do aspecto racional, a mente do psicopata funciona muitíssimo bem. Tudo bem? Todavia, se você analisar o ponto de vista emocional, dos sentimentos e da empatia, sei lá, um monte dessas coisas, o psicopata é doente. Tudo bem? Inclusive, diz a lenda que o psicopata é o exato oposto do borderline, que, em geral, também acontece mais em relação às mulheres, que é um transtorno de personalidade. Então, as mulheres, borderline, em tese, elas são extremamente emocionais, sentimentais, têm uns sentimentos muito fortes, muito bem desenvolvidos, etc, e tal, mas não tão bem desenvolvidas nos aspectos racionais. Às vezes, inclusive, têm déficit de atenção, têm dificuldades de aprendizado, um monte de coisas, etc, e tal, em função um pouco destas questões. E aí você poderia dizer, sim, que a mente de uma mulher borderline funciona muito bem no que tange as emoções e funciona um pouco pior no que tange as questões racionais. Tudo bem? Ok. Seja como for, todos nós, seres humanos, a despeito da nossa condição mental, temos o nosso lado racional e o nosso lado sentimental. e, vamos dizer assim, a melhor qualidade de vida possível será alcançada com o maior equilíbrio e o melhor desenvolvimento possível entre as duas esferas, né? Tanto do lado racional quanto do lado sentimental. Tudo bem? Beleza, legal. Então, estuposto, eu queria conversar com vocês a respeito de uma questão, assim, que eu julgo muito interessante, que tem que ver com como que a gente pode identificar mais ou menos, também, né? Não de forma, assim, muito técnica e muito taxativa, o grau de saúde ou doença mental que uma pessoa tem quando você analisa a forma como ela lida com questões de doutrinas bíblicas. E, naturalmente, aqui estamos falando de cristãos que têm as suas compreensões pautadas na palavra de Deus. Esses mesmos princípios vão ser aplicados a pessoas que não acreditam na Bíblia ou que acreditam em outras religiões também. Sempre vai haver uma correlação entre o nível da sua saúde ou doença mental e as coisas que você compreende a respeito da vida de uma forma meio que geral, em termos religiosos, filosóficos e políticos, não só no universo do cristianismo, mas no universo das convicções da pessoa de uma forma mais ou menos geral. Porque, no final das contas, não deve ser difícil perceber que as suas convicções a respeito da vida elas dizem algo a respeito da sua condição mental. Por exemplo, imagine uma pessoa que olhe assim para a condição atual do Brasil, por exemplo, em função de questões políticas e questões filosóficas e questões religiosas e conclua assim que o futuro é absolutamente negro, que todo mundo vai passar fome, que o Brasil é governado só por gente ruim, incompetente e antiética e só corrupto e ladrão e não sei o que, etc e tal. E a pessoa passa o dia inteiro com um extremo mau humor em relação às questões econômicas, políticas e tudo que ela vê gira em torno daquilo e daqui a pouco ela chora, ela grita, ela se desescabela porque o Brasil está indo num rumo errado e ruim. Perceba, toda a leitura que essa pessoa faz da realidade do Brasil, que tem que ver com as questões políticas, econômicas, filosóficas, religiosas, sei lá o que essa pessoa, inclusive, por exemplo, que eu estou descrevendo, pode nem acreditar em Deus. Está vendo? Deus não existe porque se Deus existisse o Brasil não era desse jeito, o mundo não era desse jeito, as coisas não eram desse jeito e a pessoa está lá numa baita de uma depressão, numa baita de um pessimismo, horrível e o horizonte da vida para a pessoa é absolutamente negro e vai todo mundo passar fome e morrer e a desgraça é completa na perspectiva da mente desta pessoa. Você não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, um especialista para entender que essa compreensão da realidade em relação à pessoa diz algo sobre a condição mental desta pessoa, certo? O oposto também é verdade, pessoa muito otimista, nossa, vai dar tudo certo, nossa, está tudo tão bem, está tudo tão legal, nossa, a vida é maravilhosa, uma postura um pouco infantil, inclusive, né? Crianças que não têm ainda uma compreensão mais ampla do fenômeno por detrás da realidade do mundo, elas têm um monte de otimismo, assim, tipo, nossa, estou brincando, estou comendo, estou com a minha família, tenho meus brinquedinhos aqui, mano, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito, o céu de brigadeiro, cor de rosa, e a cada interação explodem borbulhas de amor, e paz, e alegria, e está tudo bem, está tudo ótimo, vai ficar tudo bem, e tudo ótimo. Tem pessoas, assim, que talvez tenham um pouco dessa percepção, assim, muito otimista, muito positiva, em geral, são pessoas mais na infância, né, em geral, quando a gente amadurece um pouquinho mais esse tipo de postura muito, muito, muito otimista, acaba que desaparece, porque a realidade se impõe, mas o fato é, vamos dizer que você conhecesse uma pessoa de 40 anos de idade, que só visse as coisas boas, e pra ela não tivesse uma perspectiva negativa, isso também diz algo sobre a condição mental da pessoa, não é verdade? Beleza. Ok, então estabelecido o fato, vamos trabalhar um pouco uma delimitação dessa discussão pra gente falar um pouco do universo das compreensões doutrinárias a respeito da Bíblia, e antes disso eu queria também falar uma coisinha que eu tinha pensado, não sei se cabe muito bem agora, mas não quero deixar de pensar. O que eu tô aqui descrevendo é uma coisa muito parecida com uma convicção que eu tenho a respeito de música, tudo bem? Mostre-me para mim as músicas que você ouve e eu posso dizer algo a respeito da sua saúde ou doença mental. Isso é muito interessante, inclusive, né? Nós temos no nosso mundo uma ampla, gigantesca variedade de estilos musicais, tá? O que, inclusive, espelha algo assim da complexidade da grandeza da obra de Deus, né? Que com poucas notas musicais, arranjadas em termos de harmonia, melodia e ritmo, podem criar músicas absolutamente diferentes entre si, da música mais depressiva, dark, maligna, do satanás, lá do black metal, não sei das quantas, até uma música totalmente autoastral e feliz e pra cima, e não sei das quantas, de um, por exemplo, de um soul norte-americano, da Aretha Franklin, sei lá, uma coisa do tipo assim, né? E a gente pode passar, assim, por um monte de ampla gama de estilos musicais e etc e tal. Eu não sei se você já teve uma experiência parecida com a minha, às vezes, assim, de estar num lugar, assim, e de repente chegar um moleque com carro com som alto, ouvindo uma música, assim, vergonha alheia, assim, total, assim, tipo um brega, um funk, um, sei lá, um tipo de música, assim, muito repetitiva, muito estúpida, muito idiota, assim, etc e tal, e aí sai aquele moleque dentro daquele carro ouvindo aquela música horrorosa, alguma coisa você já sabe a respeito daquela pessoa. Da mesma forma como se você entra num carro e o cara coloca uma música clássica, um jazz, um blues, um rock, um sei lá o quê, etc e tal, você sabe alguma coisa a respeito daquela pessoa, do seu background de educação, enfim, de bom gosto ou mau gosto, tudo também é um pouco relativo, né, obviamente que a gente que faz esse tipo de análise, nós não somos o padrão do que é ter bom gosto ou mau gosto, a pessoa que discorda da gente pode achar que ela é que tem bom gosto e a gente tem mau gosto, então não existe um padrão pra definir, assim, objetivamente o que é bom e o que é mal dentro desse tipo de aspecto, mas a gente tem a nossa percepção e é muito divertido, assim, você ver pessoas, assim, que ouvem músicas, assim, que a gente tem vergonha, né, que são músicas horrorosas, etc, e tal, mal feitas, repetitivas, e com mensagens escrotas, e nojentas, e não sei o que, especialmente falando de um funk, por exemplo, assim, mas tem outras pessoas que adoram, acham super legal, e que maravilha a vida, né, então quando você ouve a música que as pessoas ouvem, você tem um pouco de uma certa dica a respeito do nível de saúde ou doença mental que a referida pessoa tem, isso não é uma coisa absoluta, por exemplo, não quer dizer que quem ouve funk é doente mental e quem ouve bah é saudável mentalmente, pode ter um monte de gente doida que ouve bah, do ponto de vista psicológico mesmo, e pode ter gente saudável que ouve funk, tá, não é uma relação totalmente simples aqui, mas, em alguns aspectos, se uma pessoa fica ouvindo uma música muito retardada, muito repetitiva, com uma mensagem escrota de promiscuidade sexual, você já entende que ela tem uma certa condição mental, a pessoa muito boa da cabeça também não gasta muito tempo com isso, não fica ouvindo esse tipo de lixo, da mesma maneira, se uma pessoa tá sempre cercada de música muito refinada, com muito bom gosto, tanto assim musicalmente boa, quanto em termos líricos e conteúdo, coisas interessantes, inteligentes, etc, você sabe alguma coisa a respeito da pessoa em relação a isso, né. Então, beleza, já fiz uma digressão ampla aí pra mostrar pra vocês que as coisas que a gente dá atenção, que a gente consome, que a gente pensa a respeito da vida, elas refletem um pouco da nossa condição mental, tanto no aspecto de doença, ou de saúde, ou, vamos dizer que existe um espectro amplo, né, entre o mais saudável e o mais doente, existe uma área cinzenta gigantesca aí, que espelha, né, a complexidade das diferenças entre os seres humanos, tudo bem? Então, agora podemos entrar nas questões que eu gostaria de trabalhar com vocês, que tem que ver com a compreensão das doutrinas bíblicas, também espelha um pouco dessa dinâmica que eu tava falando pra vocês, a respeito da compreensão da vida, e etc e tal. Então, por exemplo, existem pessoas pessoas que pegam a Bíblia e fazem leituras, assim, absolutamente doentias, tanto de uma perspectiva racional, quanto de uma perspectiva emocional. Então, por exemplo, pessoas, assim, com analfabetismo funcional, que tem uma leitura, assim, muito precária, muito deficiente, uma compreensão de texto muito ruim, etc, 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 pode pegar a Bíblia, ler alguns textos bíblicos mal e porcamente, e concluir coisas, assim, que vão do extremo engraçado ao extremo trágico. Que, basicamente, é uma pessoa burra lendo a Bíblia, você imagina o que não sai, né? E isso também é uma coisa interessante, assim, a burrice, ela não é exatamente doença mental, tudo bem? Às vezes a pessoa é burra em função de outros contextos da vida dela. E outra, burrice, também não quer dizer a pessoa ser letrada ou não letrada. Existem muitas pessoas analfabetas muito inteligentes. E existem pessoas alfabetizadas muito burras, tudo bem? burrice, inclusive, é um fenômeno psicológico extraordinário de você avaliar e analisar, e inclusive com implicações espirituais muito complicadas. Quando você vê uma pessoa com leitura muito burra da Bíblia, às vezes é um problema cognitivo, às vezes é falta de educação, às vezes são problemas emocionais e às vezes são problemas espirituais. A palavra de Deus diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que o Evangelho não resplandeça na mente delas. Então, o que é uma pessoa que está cegada no seu entendimento? Mais cedo ou mais tarde é uma pessoa burra. Vou dar um exemplo. A pessoa abre a Bíblia aqui e lê assim, a alma que pecar essa morrerá. Aí ela conclui que a alma é imortal. Você percebe que o Satanás cegou o entendimento da pessoa para aquilo que a Bíblia ensina explicitamente. E aí você pode dizer que a pessoa é burra, mas não é só burra. Porque às vezes pessoas que acreditam, por exemplo, em imortalidade da alma, mesmo com todos os textos bíblicos afirmando o contrário, explicitamente, elas são super inteligentes do ponto de vista cognitivo para tratar de um milhão de assuntos, etc. Mas, por exemplo, nesse aspecto específico tem um cabresto ali na mente da pessoa que a emburrece. que aí também pode ser explicado à luz de milhões de questões que não são simples, que tem que ver com a tradição na qual a pessoa nasceu, a sua família, como que ela lida com essas questões da morte, como que ela lida com as questões de você criticar uma posição tradicional dentro da sua família e da sua igreja. Tem pessoas que lidam bem com essa questão de pô, eu tô aqui nessa igreja que ensina isso aqui, mas eu vou lá e ensino o contrário se eu acho que tá errado. Tem pessoas que não conseguem fazer esse embate, porque esse embate também não é só teórico. Às vezes, em função de uma opinião divergente que você tem lá da sua igreja, você pode ser ostracizado em termos sociais da sua igreja e daqui a pouco ninguém fala com você, você não tem amigos, você não tem namorada, você não sei o quê, ou você e a sua família, seus filhos são colocados de lado no descanteio porque você ousa discordar da maioria. Então, a relação entre essas questões elas são muito profundas, muito complexas, muito interessantes, mas no final das coisas, mais cedo ou mais tarde, existem leituras muito burras da Bíblia, mesmo por parte de pessoas que têm as suas faculdades cognitivas, mais ou menos ok, até mesmo pessoas muito inteligentes e tudo mais. Então, beleza. Então, a gente tá estabelecendo que às vezes a pessoa ela pode ter inúmeras compreensões doutrinárias a respeito das questões bíblicas que revelam muita coisa sobre a saúde ou doença mental. Então, por exemplo, a pessoa ela pode revelar em função das suas compreensões vamos dizer assim do lado do espectro da doença, tá? um monte de fanatismo, um monte de burrice, um monte de medo, um monte de angústia, um monte assim de incertezas e incompreensões que deixam a pessoa ansiosa e não sei o que e assim existem muitos seres humanos que carregam marcas muito pesadas em relação a estas questões, né? Das incertezas dos medos das burrices das incompreensões das dúvidas das questões de uma forma assim mais negativa vamos dizer assim dos fanatismos das burrices e tudo mais e tudo isso acaba se espelhando na forma na forma como a pessoa lida com as doutrinas né? Por exemplo um dos últimos sermões que eu pregui aqui dentro desse canal falava sobre a antimissão da igreja que é você condenar a vida em nome de condenar o pecado e isso é uma coisa assim que em geral revela pessoas com graves problemas mentais dentro da igreja tá? Então por exemplo assim, olha pessoa que é muito estrita no sentido de que não pode ver nada não pode ouvir nada não pode comer um negócio diferente você não pode usar uma roupa que ela não concorde você tem que viver assim num padrãozinho numa caixinha num esqueminha pra Deus se agradar de você no final das contas imagina a infinita quantidade de doença mental que existe no meio das pessoas que tem posições desse tipo imagina o seguinte imagina que eu tô aqui de terno e gravata falando aqui com vocês mas vamos trabalhar com a hipótese de que eu tiro esse terno e gravata e eu coloque uma camiseta beleza imagine uma pessoa que pense o seguinte enquanto o Ezequiel está falando de terno e gravata Deus está agradado no momento que o Ezequiel vim aqui falar de camiseta Deus não se agrada do Ezequiel se uma pessoa pensa algo parecido com isso você já sabe que a pessoa tem problema mental não precisa ser uma doença não precisa ser um caso de transtorno de personalidade diagnosticado pelo psiquiatra um problema mental aí existe vou dar um exemplo para vocês quando eu trabalhava em Rio Claro a gente fazia um evangelismo quando eu estava no quarto ano de teologia lá nós fizemos uma equipe de evangelismo trabalhando lá com inclusive o irmão do Luiz Gonçalves eu não sei se era o Cirilo se era um deles não lembro agora qual que era o pregador mas era um dos irmãos do Luiz Gonçalves e aí a gente montou uma equipe no seminário e a gente ia todo final de semana naquele semestre lá ajudar no evangelismo a gente ganhava uma grana pá, beleza, etc e lá na nossa equipe de evangelismo tinha um casal de obreiros bíblicos que ajudavam a gente eles ficavam em Rio Claro durante a semana a gente ficava lá no NASP no seminário aí nos fins de semana a gente ia para lá e a gente visitava dava estudo bíblico colhia decisão pregava preenchia ficha batismal via que estava tudo certo no casamento etc, etc, etc e aí a gente ia para lá na sexta-feira e voltava no domingo então a gente dormia lá em Rio Claro inclusive num apartamento alugado pela igreja lá no caso etc, etc, etc e aí por exemplo nos momentos em que a gente estava todo mundo junto no apartamento cada um tinha lá um colchãozinho no chão estava na sala estava nos quartos era uma equipe de umas 6, 7 pessoas então naquela época eu gostava muito de ver alguns sermões do Josemar Bessa que é um pregador calvinista do qual eu discordo um milhão de coisas em relação a soteriologia e teologia de forma geral mas gosto muito das pregações do Josemar Bessa me sinto super edificado acho super legal as coisas dele etc e tal e ele é um cara assim com um conteúdo muito interessante aí eu lembro que naquela época isso faz o que 10 anos atrás um pouco menos talvez era uma época que eu estava começando a conhecer o trabalho do Josemar e aí sempre que você está descobrindo um pregador novo que você gosta etc você acaba mostrando para as pessoas então eu lembro que a gente estava lá num apartamento em Rio Claro e esse casal de obedeiros bíblicos era um homem e uma mulher estavam lá aí eu mostrando para os meninos galera olha aqui esse cara pregando aqui e botei lá no Youtube sei lá onde para a galera dar uma ouvida conhecer aí beleza aí o Josemar pregando falando 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 e o que acontece o Josemar ele não prega de terno e gravata ele prega lá bem despojado de camiseta uma camisa normal enfim um cara bem simples um cara que você encontra na rua o cara está lá pregando lá o calvinismo ele é super profundo no calvinismo apesar de ser um herege não tem nenhuma dúvida de que o Josemar Bess é um herege mas ele tem lá a visão dele beleza ok só que o conteúdo dele é muito legal assim e aí eu me lembro que eu estava mostrando um sermão para os meninos que estudavam teologia comigo olha que legal beleza e a mulher do casal de obedeiros bíblicos estava passando ali ao redor na sala que a gente estava tendo essa conversa ela estava meio começando a ouvir o cara pregar mas assim a pregação calvinista não é o normal dentro do adventismo do sétimo dia e ela começou a perceber assim que o cara estava falando uma coisa um pouco diferente do que ela estava acostumada aí até que ela chegou perto do computador e começou a ver o Josemar pregando e ela fez um comentário assim esse cara não tem reverência nenhuma a Deus pregando de camiseta e foi embora acabou o juízo a respeito da pregação de uma pessoa se ela está de terno e gravata ou não de camiseta ou não o que isso diz a respeito da mente da pessoa não é verdade então beleza se o satanás vem aqui e coloca terno e gravata e ensina a heresia para você está santo sagrado perfeito e maravilhoso aí se Jesus vem pregar de camiseta para você está errado está ruim isso revela muito da saúde ou da doença mental das pessoas e claro satanás também pode pregar mentira de camiseta e alguém pode pregar a verdade de terno e gravata mas não é a forma que diz o que é o conteúdo das coisas entende e o que acontece quando a gente fala de doutrina a gente fala de conteúdo conteúdo de crença e aí a gente pode falar de muitas doutrinas a doutrina de Deus a doutrina do pecado a doutrina da salvação a doutrina das últimas coisas enfim milhares de questões aí a doutrina da redenção é um milhão de doutrinas aí que a gente pode extrair do texto bíblico em função dos temas né sobre Deus o diabo o pecado Adão e Eva e a morte a salvação e a volta de Jesus sei lá o que e etc e tal então o que que acontece cada uma dessas doutrinas elas podem ser abordadas de múltiplas perspectivas de um ponto de vista racional de um ponto de vista emocional e de forma muito saudável e de forma muito doente isso é uma coisa muito interessante se revela muita coisa a respeito das pessoas a partir das doutrinas que elas mantêm isso é extremamente extraordinário assim e por exemplo eu não sei se vocês já acompanharam alguns debates que a gente já fez aí por aí por exemplo sobre a guarda do sábado e eu não sei se vocês já viram assim algumas pessoas fazendo comentários assim que não há base bíblica para guardar o sábado cara se uma pessoa chega para você e diz assim olha não há base bíblica para você guardar o sábado o que que você não é capaz de saber a respeito da pessoa cara mano se um dos dez mandamentos não tem base bíblica o que que esse cara quer dizer com base bíblica né é uma coisa extraordinária assim e claro né por exemplo isso quer dizer que a pessoa é doente mental ou ela é só burra ou ela é só sem noção assim claro que mais cedo ou mais tarde a interação entre uma burrice e uma doença mental também pode ser feita a pessoa pode ser burra porque ela tem uma deficiência cognitiva isso também é fato mas não necessariamente às vezes a pessoa ela é burra porque ela simplesmente não tem uma educação de pensar um pouco fora da caixa do universo religioso dela e a religião ela traz umas complexidades nessa discussão que tem que ver com as questões de autoridade então por exemplo vamos dizer que um cristão ele seja criado em uma assembleia de Deus por exemplo e que tenha uma visão de que ali dentro da igreja existe uma autoridade espiritual para estabelecer as doutrinas e não sei o que e ele não pode afastar daquilo ali porque ele conheceu Jesus ali naquela igreja e aí se ele negar as doutrinas daquela igreja como se ele tivesse negado que ele tivesse conhecido Jesus então a experiência que ele tem com Jesus ele conecta a autoridade daquela igreja agora ele não pode questionar aquela igreja e ele vai ter que defender aquela igreja até o fim mesmo naquilo que a igreja dele está obviamente errada então se a igreja dele acredita em mortalidade da alma que não tem que guardar o sábado ou milhares de outras coisas ele vai lá e vai ter que defender aquilo mesmo que ele faça isso de uma forma burra mas às vezes não é porque ele tem uma doença mental é porque ele não tem muito preparo intelectual para entender a complexidade das discussões ele é uma pessoa limitada não tem boa educação não tem boa interpretação de texto esse tipo de gente às vezes por exemplo assim você vai ver nunca nem leu a bíblia porque ele não tem base bíblica para isso ou aquilo ou lê a bíblia com esses óculos dessas autoridades dessas tradições religiosas e começa a ensinar um monte de coisa mas mesmo que por exemplo isso não revele que a pessoa é doente isso revela alguma coisa da mente da pessoa porque a pessoa não questiona a autoridade da igreja dela que ensinou a coisa explicitamente contra a bíblia e aí vai lá e isso não tem base bíblica para você guardar um dos dez mandamentos que é uma coisa muito doida se você for parar para pensar assim e assim olha eu estava pensando nessa reflexão aqui para conversar com vocês porque eu queria me aprofundar um pouquinho para o final do vídeo em duas questões para tentar ilustrar um pouco assim as problemáticas em função das quais a gente está discutindo aqui tudo bem que eu queria falar com vocês assim um pouco a respeito da relação entre a doutrina do pecado e a doutrina da soberania de Deus à luz das discussões de saúde mental tudo bem então vamos tomar um chazinho aqui que agora a discussão começa meia hora de vídeo aí para introduzir o contexto mas é isso então o que que acontece o start para eu gravar aqui essa mensagem que eu estou gravando para vocês teve que ver com a minha percepção do seguinte como que a doutrina do pecado e a doutrina da soberania de Deus elas contextualizam problemas que adoecem as pessoas ao extremo e ao mesmo tempo contextualiza uma mensagem que cura o ser humano de uma forma assim muito interessante e isso revela um pouco a diferença entre doença mental e saúde mental vamos começar com a parte da doença tudo bem por exemplo diz a lenda que pessoas que tem depressão elas tem assim alguns desvios funcionais na química do cérebro que faz com que para elas raciocinar pensar sentir carregar o peso das coisas seja uma coisa um pouco mais penosa do que para as pessoas que não tem depressão isso não quer dizer que quem não tem depressão também não tem os sentimentos parecidos com quem tem depressão a diferença é que em função de diferenças químicas no cérebro de quem tem depressão em comparação com quem não tem quem tem depressão tem um pouco mais de sensibilidades em relação às coisas e para essas pessoas as coisas são um pouco mais lentas e um pouco mais difíceis de digerir dentro do ponto de vista das questões de uma forma meio que geral por exemplo uma pessoa que tem a depressão e perca o emprego ela pode ter uma reação mais profunda do que uma pessoa que não tem depressão e perde o emprego então existem pessoas por exemplo que perdem o emprego e caem de cama e não conseguem mais ter horizonte de vida e tipo assim acabou o mundo entendeu existem pessoas que perdem o emprego e mesmo que fiquem chateadas e tristes tá tudo bem e vida que segue vai conseguir outro emprego vai dar tudo certo e acabou entendeu às vezes posturas diferentes em relação a isso revelam estados de funcionamento químico do cérebro diferente entre as pessoas além de diferenças de postura realmente de vida uns mais pessimistas outros mais otimistas pessoas um pouco mais para um lado saudável outros um pouco mais do lado doente tudo que a gente está explicando aqui é tudo muito resumido e simplificado a gente não está aqui fazendo uma discussão super técnica a respeito dessas coisas mas o fato é que aparentemente isso existe então por exemplo imagine uma pessoa que realmente tem dificuldades químicas no cérebro saiba ela ou não e de repente ela abre a bíblia e vai lá para o livro de Gênesis e aí a serpente enganou Adão e Eva e Adão e Eva caíram em pecado e Caim matou Abel e começa lá o relato da desgraça humana e a desgraça vai acompanhar a família humana até Apocalipse 21 22 quando aí o problema vai ser resolvido só que o depressivo ele começa a ler a bíblia em Gênesis 3 e é desgraça infinita até Apocalipse 22 ele pode desenvolver um monte de compreensões absolutamente negativas a respeito das coisas e inclusive algumas pessoas que estudaram a bíblia durante a história carregadas dessas marcas dos seus problemas emocionais e psicológicos vieram a rejeitar a fé então imagine por exemplo assim um cara que foi criado na igreja e aí teve um desvio químico no cérebro entrou em depressão e de repente todo aquele papo de Adão e Eva e a serpente caiu em pecado e não sei o que começa a se figurar pro cara uma sombra gigantesca não como é possível então aqui ó eu sou pobre eu sou feio eu sou doente eu perdi o emprego eu sou burro a minha vida tá tudo errado e porque Adão e Eva e uma cobra e Deus não fez nada pra impedir e mano que história idiota que história ridícula e vai lá e rejeita a fé porque a fé ela mais cedo ou mais tarde ela vai lidar com esse aspecto negativo gigantesco que vai explicar um pouco o pecado até pra contextualizar a mensagem da salvação e não sei o que mas enquanto a gente não faz uma compreensão mais ampla das coisas a gente se concentra na doutrina do pecado e a gente não tá com uma boa saúde mental cara a quantidade de imbecilidade burrice heresia estupidez que uma pessoa pode concluir lendo a bíblia é gigantesca em função aí das suas doenças dos seus pecados das suas burrices das maldades das questões também que são difíceis que demoram um certo tempo pra você ter uma visão ampla da narrativa bíblica e concatenar essas ideias e não cair presa de algumas lógicas limitadas e limitantes que muitas vezes contextualizam um pouco assim das heresias e dos problemas que as pessoas têm ao ler a bíblia entendeu e isso é uma coisa interessante assim porque como a doutrina do pecado ela lida com a doutrina do mal que é o grande problema o mal ele é uma coisa absolutamente enlouquecedora cara por exemplo vamos tentar intuir Caim matando Abel e Adão e Eva olhando pra aquilo ou vendo aquilo tudo vocês imaginem se Adão e Eva conheceram Deus o paraíso eles nunca iam morrer eles nunca iam envelhecer nunca iam dar nada errado aí eles vão lá e comem uma porcaria de uma fruta que Deus mandou não comer instigados pela serpente e agora dá tudo errado agora a desgraça é completa e agora um filho mata o outro vamos dizer que Adão e Eva ficaram deprimidos entende e tipo a vida perdeu o sentido eles se matam e acabou a história a gente não tá aqui pra gravar esse vídeo entende dependendo do tipo de questões ali que poderiam acontecer inclusive na saúde mental de Adão e Eva a gente já podia não existir há muito tempo o que inclusive é uma coisa interessante assim porque aparentemente a condição de Adão e Eva depois da queda não era tão debilitada quanto a nossa atualmente é como se eles estivessem ali no paraíso na vida imortal aí eles caem em pecado eles são sentenciados à morte mas eles já não caem no mais profundo abismo possível até pra poderem se preservar vamos dizer assim porque vamos dizer que Adão e Eva saem do paraíso e caem na depressão mais absoluta possível aí os dois já se matam já não tem filho nenhum e acabou a história humana até pra impedir isso a providência de Deus faz com que os efeitos da queda em pecado sejam um pouco mais graduais inclusive isso explica porque que Adão e Eva não morreram no dia que comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e vieram morrer só lá mil anos depois quase diz a Bíblia lá viveu 900 anos uma coisa assim então em tese pode ser que tenha que ver um pouco com isso pra você também não cair do pináculo ao mais profundo abismo tipo em um instante assim porque aí você não sobrevive aí não tem o que fazer né uma coisa muito interessante e a pessoa hoje lendo a Bíblia e intuindo essas coisas e pensando nas tristezas nos sofrimentos nas maldades nas coisas ruins que tudo isso implica mano se a pessoa não tiver uma boa estrutura de saúde mental ela cai presa assim uma compreensão tenebrosa das coisas e aí entra uma discussão que naturalmente muita gente vai discordar de mim mas o que acontece quando você olha pra essa narrativa bíblica a respeito do pecado etc 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 se você se concentra no mal e no pecado é uma coisa ilógica sem sentido estúpida e absolutamente horrorosa e tenebrosa então pra contrabalancear um pouco essas questões do mal e do pecado aí as pessoas pensam assim tá mas não tem outro lado dessa história e o outro lado dessa história é Deus né e Deus é soberano e Deus tal 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 etc só que a doença mental ela não se manifesta só nas compreensões que as pessoas têm a respeito do pecado e na minha opinião uma das piores heresias da face da terra está contextualizada na doença mental de quem lê a doutrina da soberania de Deus que tem que ver com as minhas críticas ao calvinismo mesmo né pra mim o calvinismo é inaceitável galera eu reconheço coisas boas meus calvinistas eu leio um monte de calvinistas consumo conteúdo de calvinistas aqui pra caramba acho muito legais pra mim os melhores pastores no Brasil são pastores calvinistas para vergonha do ministério adventista que não sei o que está fazendo no mundo mas tudo bem etc 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 mas o fato é que aí o calvinista pra não cair na doença mental lá do pecado agora começa a enxergar uma lógica um propósito um sentido nessa experiência toda do pecado e agora atribui tudo isso a Deus porque era o plano de Deus era a vontade de Deus a vontade secreta a soberania de Deus porque se Deus não quisesse que Adão e Eva tivessem caído Deus teria impedido o que significa dizer que Deus queria que Adão e Eva caíssem em pecado etc 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 e aí você começa a entrar na doença mental calvinista assim gigantescamente inclusive que no final das contas vai atribuir todo o mal a Deus porque Deus é soberano porque aí a vontade de Deus tem que ser feita e etc e tal e Deus queria salvar um e condenar outros então ele teve que fazer as coisas desse jeito pra que ele pudesse condenar alguns ao inferno lá do sofrimento eterno que a maioria dos calvinistas creem né em sofrimento eterno e imortalidade da alma e a burrice a heresia e a maldade assim são infinitas e por exemplo a maioria dos calvinistas não percebe as coisas naturalmente da forma como eu tô colocando aqui o que inclusive diz algo a respeito da condição mental deles imagine que você acreditasse que Deus é o autor de todo o mal e você não vê problema nenhum com isso você acha que não tem algum problema mental na sua cabeça irmão? você realmente acha que você vai atribuir a Deus por exemplo o sofrimento eterno das criaturas simplesmente porque ele não quis salvá-las e tipo assim mano pra você tá tranquilo você adora Deus se louva a Deus quer pregar a palavra de Deus dizendo que Deus vai torturar as pessoas por toda a eternidade não sei das quantas mano o nível de doença mental é absolutamente nítido mas não tem o que dizer e uma coisa interessante é que mesmo entre arminianos e católicos e pessoas que divergem aí de um monte de coisa do calvinismo também creem nessas mesmas burrices aí e etc de alma imortal e sofrimento eterno e não sei das quantas o que significa dizer sei lá mano que 99% dos cristãos é tudo doente e louco tipo não não tem como ser outra coisa não tem como ser diferente disso claro eu tô usando aqui doente e louco não de uma forma técnica tudo bem não necessariamente são pessoas que seriam diagnosticadas com problemas mentais aí do ponto de vista da psicologia moderna mas que você não pode ser uma pessoa totalmente boa da cabeça atribuindo todo o mal a Deus sofrimento eterno a Deus e vivendo em paz com Deus é um negócio muito doido se você for parar pra pensar entendeu é uma coisa assim muito interessante e aí pra fazer a transição pro lado positivo das coisas eu queria falar um pouco a respeito de mim pra contextualizar algumas das questões aí pra vocês entenderem eu sou absolutamente inimigo da doutrina da imortalidade da alma do sofrimento eterno e dessas visões estúpidas a respeito de pecado e soberania de Deus tudo bem beleza e eu já fui acusado de ser uma pessoa doente mental por causa disso várias vezes o que pra mim é uma das coisas mais curiosas assim a respeito da minha experiência dentro desse universo porque assim eu não vou aqui fazer a análise do meu perfil psicológico com vocês tanto porque isso é uma coisa íntima tanto porque isso é uma coisa muito extensa cada ser humano é um universo gigantesco tudo bem mas eu vou colocar de uma forma resumida que eu não tenho nenhum problema de teoricamente ser diagnosticado com alguma doença mental tudo bem não tenho inclusive acredito que se eu fizesse uma bateria de exames assim dos mais modernos que existam na área da psicologia alguém ia atribuir a mim algum problema mental tá inclusive esses tempos atrás acho que alguns meses atrás alguém entrou em contato comigo assim Ah Ezequiel cara eu adoro seu conteúdo você é um cara muito inteligente muito legal mano você tem lá aquela playlist do juiz investigativo com cento e tantos vídeos cara muito obrigado eu assisti todos eu gostei demais aí eu respondi pra pessoa assim é irmão pô fico feliz cara que bom que você gostou e tal mas assim sabe que isso aí é porque eu sou completamente doente mental aí o cara não mas como assim irmão que pessoa normal da cabeça faz cento e tantos vídeos sobre juízo investigativo irmão alguma coisa sobre a condição mental do Ezequiel isso diz não diz aí ele respondeu assim eu queria que tivesse mais pessoas doentes mentais como você e me elogiou o fato é eu não vivo em função de elogios também não tô preocupado com as críticas mas eu não tenho nenhum problema em teoricamente admitir que eu tenha algum problema mental tudo bem acho que inclusive é absolutamente provável e possível que assim seja e no meu caso é que eu só não tô diagnosticado com algum tipo de problema mental porque eu realmente não tenho acesso muito aí a exames e psicólogos e psiquiatras e sei lá o que e no final das contas também a gente já pode daqui a pouco fazer a transição pro outro lado dessa história o lado positivo dessas questões mas antes disso o que acontece eu já fui acusado de ser um doente mental não assim por ter meus problemas que obviamente eu tenho mas assim por realmente discordar dessas visões e imbecis dessas pessoas mas esse aqui é um louco esse aqui é um doente esse aqui é um herege esse aqui é um do satanás por quê? não, porque ele não acredita em imortalidade da alma e que não precisa guardar o sábado e que o sofrimento é eterno não sei o quê é tipo isso é uma coisa muito curiosa mas ó vamos lá a despeito dessas questões elas serem sim veículo às vezes assim de muita burrice de muita maldade muita heresia muita estupidez humana revelada nas compreensões das coisas eu também queria testemunhar um pouco como que a doutrina do pecado e da soberania de Deus elas contextualizam o que eu experimento como saúde mental tudo bem? vou tentar explicar isso pra vocês então vamos lá eu sou aberto à hipótese de que eu tenha problemas mentais não me envergonho disso até porque eu acho que isso faz parte da experiência da queda e do pecado então olhado de perto ninguém é normal todos nós temos problemas e pecados e ninguém tem que fingir que não tem problema e que não tem pecado tudo bem? então acho que a gente tem que trabalhar no paradigma e no pressuposto de que nós temos debilidades e dentre as debilidades que nós temos estão as debilidades de ordem psicológica racional sentimental etc e tal de estrutura química etc e tal com implicações pra nossa compreensão das coisas e pras nossas maldades burrices incompreensões e tudo mais tudo bem? todavia o que acontece eu não sou o tipo de pessoa assim com algum problema mental totalmente evidente no que tange as questões sei lá de ser diagnosticado como uma pessoa depressiva ou bipolar ou esquizofrênica ou coisas do tipo inclusive na época que eu precisei de ajuda psicológica no contexto da minha vida bem específica que tipo deixa pra lá eu e a minha psicóloga a gente tinha um pouco de dificuldade de me diagnosticar e inclusive de justificar o meu tratamento e aí ela me fazia fazer uma consulta com a psiquiatra uma vez a cada dois, três meses pra justificar o tratamento psicológico e nunca precisei tomar remédio e nunca tive assim um diagnóstico de um problema eu acho que se eu cavucasse etc e tal eu poderia encontrar mas nos tratamentos que eu precisei fazer e que inclusive me ajudaram muito em relação ao problema que eu tava me referindo foi de boa e aí a gente colocava como a justificativa do tratamento que eu tinha ansiedade só pra dizer que tinha alguma coisa porque na verdade eu queria ela bater papo com ela pra tentar entender um pouco o que tava acontecendo com a minha cabeça num contexto específico lá que deixa pra lá então o que que acontece apesar de eu estar totalmente aberto à hipótese de que eu tenho problema mental etc e etc eu não tenho assim nenhum problema muito evidente muito específico a não ser de ser uma pessoa meio diferente meio doida então o simples fato inclusive de eu produzir muito conteúdo gravar muito escrever muito falar muito sobre essas coisas também já dá algum indicativo de que o Ezequiel não é uma pessoa totalmente normal e comum como você encontra aí por aí inclusive uns tempos atrás eu fiz um vídeo a respeito do ser super dotado que é uma das questões interessantes da minha personalidade que provavelmente seja eu também não tenho um diagnóstico fechado teria que talvez fazer alguns exames fazer uns testes de QI etc e tal pra ver se de fato isso se confirma mas às vezes também uma coisa interessante é que quadros de pessoas super dotadas também vêm associados a pessoas que têm problemas mentais ou de autismo de algum espectro o autismo também tem um espectro amplo você tem o autismo super inteligente aquele que nem conversa com ninguém não olha no olho e vive batendo a cabeça na parede é uma coisa bem interessante super antissociais agressivos e tal e eu tenho um pouco de ser um pouco antissocial um pouco agressivo o que também pode indicar algo numa direção de um espectro autista vamos trabalhar com essa hipótese então beleza entretanto se você fizer uma análise superficial do funcionamento da minha mente em termos racionais e sentimentais emocionais eu sou uma pessoa mais ou menos bastante saudável e equilibrada mentalmente falando tudo bem e assim queria explicar pra vocês como que a doutrina do pecado e a doutrina da soberania de Deus elas me ajudam a manter esse equilíbrio da minha compreensão da realidade então por exemplo eu estou muito consciente de que a doutrina do pecado ela pode enlouquecer uma pessoa que tem algum problema mental uma pessoa muito depressiva começa a pensar que Adão e Eva é o culpado toda a desgraça no mundo a pessoa entre parafuso inclusive muitas pessoas são críticas da doutrina do pecado original exatamente porque elas não veem lógica elas não veem sentido elas não concordam elas se revoltam com essa doutrina como é que você vai explicar todo o mal do mundo que Adão e Eva comeram a fruta é muito interessante isso naturalmente também existem cristãos que trabalham isso como um arquétipo uma coisa meio mitológica só pra tentar dar uma explicação mas que também não precisa ser levada muito a ferro e fogo seja como for a doutrina do pecado é uma doutrina que a minha mente traz muita saúde mental vou explicar pra vocês porquê uma das principais razões pelas quais algumas pessoas me acusam de ser um doente mental além das minhas discordâncias de questões teológicas tradicionais dos débil mentais que creem alma imortal e etc é um pouco do meu embate com a igreja em relação às questões do meu desligamento do ministério então tem pessoas assim que pintam um quadro que o Ezequiel é uma pessoa muito magoada muito doente muito vingativa muito diabólica como se fosse uma pessoa muito doente etc e tal no que tange a estas questões eu me divirto com essas formas de colocar as questões mas o fato é que a minha compreensão da doutrina do pecado ela me dá absoluta e completa paz em relação a tudo que aconteceu na minha vida não só em relação a igreja e ao meu desligamento do ministério mas a minha vida de uma forma meio que geral então sempre que alguma coisa der errado na minha vida algum relacionamento que acaba Carol etc outras pessoas sei lá fui desligado a obra sei lá a vida não é do jeito que eu gostaria sei lá eu estou envelhecendo e morrendo beleza ok tudo isso envolve questões ruins e difíceis mas no final das contas a explicação da doutrina do pecado ela me faz ver essas coisas com um sentido o pecado não se torna uma coisa boa correta legal ó que bom que é assim não mas pelo menos eu entendo que em função da doutrina do pecado as coisas ruins que existem na vida na igreja no mundo onde quer que seja estão explicadas elas estão elucidadas em função da desobediência a Deus a desobediência a Deus traz em seu bojo aquilo que conduz a morte que é pecado entende? então assim pra mim a compreensão destas questões me dá certa tranquilidade e ao mesmo tempo a soberania de Deus acima do pecado também me dá uma grande paz e saúde mental que inclusive tem que ver com o tema da Páscoa que eu estou gravando esse vídeo inclusive no domingo de Páscoa eu não sou muito ligado a essas datas então nem estou explorando aqui a questão mas o fato é diante da realidade de que Cristo morreu por nós ressuscitou e venceu a morte tudo aquilo que enlouquece na experiência do pecado pode ser visto como superado em Cristo pode ser visto como algo derrotado em Cristo pode ser visto como algo superado pela obra de Deus pela graça de Deus pelo poder de Deus pelo amor de Deus pela fé em Deus testemunhado na palavra de Deus que a gente vive que a gente crê que a gente prega que a gente partilha entre nós e no fim está tudo certo está tudo bem entendeu a gente não deixa de ter problemas a gente não deixa de ter dificuldades mas no final das contas pensar a respeito das doutrinas do pecado e da soberania de Deus de uma perspectiva bíblica mais correta não calvinista esse papo todo me traz assim muita tranquilidade muita saúde mental pra inclusive poder dar risada das minhas desventuras pra poder inclusive ter confiança em Deus num futuro melhor o que não quer dizer que eu não possa passar muitos perrengues ruins na minha vida mas eu tenho relativa tranquilidade pra encarar o que vier pela frente por aí e consigo ter paz e consigo ter tranquilidade consigo ter esperança consigo ter amor consigo ter fé muita alegria na minha comunhão com Deus no cumprimento da minha missão na minha vida etc e pra mim está tudo bem está tudo certo entendeu então é isso era isso que eu queria falar com vocês não sei se falei demais ou não quase uma hora de conteúdo aí mas é isso galera então é isso beijo no coração pra você que é um guerreiro uma guerreira que tem coragem de ver um vídeo desse tamanho até o fim inclusive também se você quiser dar uma força pra que a gente continue produzindo conteúdos desse tipo fica aí sempre o Pix que é o meu e-mail ezekassalt arroba hotmail.com e se você puder ajudar com qualquer valor que você quiser e puder ajuda a gente a continuar do lado de cá produzindo esses conteúdos teológicos muito doidos tá bom então é isso pessoal beijo no coração até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço